Olá, bom dia, eu sou Renata Corsini e trago para você agora as últimas notícias do governo federal. E vamos direto falar com o repórter João Pedro Neto, que tem as informações ao vivo desta quinta-feira, feriado de Corpus Christi. Bom dia, João Pedro. Oi Renata, bom dia a você, bom dia a todos. Olha, o presidente da República Interino, Michel Temer, está em São Paulo. Ele passa esse feriado de Corpus Christi em São Paulo e não tem compromissos oficiais previstos para hoje. Segundo a equipe de comunicação do governo, Temer deve retomar a agenda nesta sexta-feira, normalmente aqui em Brasília. E olha Renata, ontem o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, anunciou os nomes indicados para a presidência de bancos públicos. Para comandar o Banco do Brasil, o nome escolhido é o de Paulo Rogério Caffarelli. Já Gilberto Magalhães Zocchi vai comandar a Caixa Econômica Federal. Foi o nome indicado para a presidência da Caixa Econômica Federal. Renata, voltamos com você. Obrigada, João Pedro, pelas suas informações. E nesta quarta-feira foram anunciadas medidas para evitar o contrabando de mercadorias, o tráfico de drogas e armas nas principais fronteiras do país. Crimes que serão combatidos de forma permanente pelo governo. É ampliar o trabalho com vistas à cooperação bilateral entre países. Agora que estive na Argentina, conversamos com o presidente da República, conversamos com o ministro de Relações Exteriores, e eu disse ao presidente Macri, transmitir uma proposta do presidente Temer, que fizéssemos um encontro regional na América do Sul, não toda a América do Sul, mas alguns países, com vistas a uma ação coordenada, que vai envolver no futuro também uma ação diplomática que tem existido, mas muito mais intensa. Inclusive, vamos programar este encontro por iniciativa do Brasil e da Argentina. Essa cooperação é realmente fundamental, uma vez que o crime não se dá na fronteira, na linha da fronteira, ele é interior aos territórios, seja na origem, seja no seu desdobramento. Já o ministro da Defesa, Raul Jugma, anunciou que nos próximos dias terá início uma operação batizada de Ágata, com o objetivo de atuar nas fronteiras para garantir a realização tranquila dos Jogos Rio 2016. Nós vamos iniciar, nos próximos dias, evidentemente que a fixação de data não é possível ser divulgada para manter o efeito surpresa, uma operação que irá envolver em torno de 15 mil homens na fronteira, algo como 27 aeronaves, 8 navios e 80 lanchas, a um custo de 9 milhões de reais. Essa é a chamada Operação Ágata e ela vai envolver todas as nossas fronteiras, particularmente antecedido por um trabalho de inteligência e que visa, sobretudo, assegurar, desse ponto de vista, a realização tranquila, também não deixa de ser, dos chamados Jogos Olímpicos e Paralímpicos. A partir da próxima segunda-feira, dia 30, os candidatos a vagas no ensino superior, pelo Sistema de Seleção Unificada, o SISU, vão poder fazer as inscrições. O prazo vai até o dia 2 de junho. Serão oferecidas mais de 56 mil vagas em 65 instituições públicas de ensino superior. Não há cobrança de taxa de inscrição. Esta segunda edição de 2016 do SISU está restrita aos estudantes que participaram do Enem de 2015 e que tenham tirado nota acima de zero na redação. As inscrições devem ser feitas na página do SISU na internet. Quase 66 mil vagas de trabalho foram fechadas em abril. Os setores mais afetados são construção civil, indústria e o comércio. Pelo 13º mês consecutivo, o número de postos de trabalho com carteira assinada diminuiu. Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados mostram que, em abril, o número de pessoas demitidas foi maior que o número de pessoas contratadas. Apesar do resultado negativo, houve uma desaceleração no nível de queda e abril registrou o menor número de postos de trabalho fechados desde abril do ano passado. Foram cerca de 62 mil e 800 postos a menos, uma diminuição de 0,16% no estoque de empregados do mês de março. Quando a gente compara esse dado de abril de 2016 com o mesmo mês em 2015, a gente observa que ele foi menor, menor do que o comportamento do ano passado. Em abril de 2015, nós tivemos uma perda e um saldo líquido negativo de 97 mil. Se a gente pegar o mês de abril de 2016 e comparar com o mês de março deste ano, a gente também vai ver que, apesar de negativo, ele foi muito menor, foi praticamente a metade do que foi o dado de março, que foi menos 118 mil. Nos quatro primeiros meses deste ano, já foram fechados 378 mil postos de trabalho. E quando os dados consideram os últimos 12 meses, a redução chega a mais de 1 milhão e 825 mil, uma queda de 4,4% no número de empregos disponíveis no país. Construção civil, comércio e indústria de transformação foram as áreas mais afetadas pela queda no número de vagas de emprego. Das oito áreas analisadas, apenas a agricultura e a administração pública registraram em abril aumento no número de postos de trabalho. Quando a gente desagrega o dado do setor de agricultura, nós verificamos que teve um comportamento líquido de 8 mil postos, um saldo líquido de emprego de 8 mil. Nós vamos verificar o fator da sazonalidade, que é próprio da atividade econômica, em especial da cultura do café no estado de Minas Gerais e da cana-de-açúcar no estado de São Paulo. Quando a gente olha a administração pública, teve um saldo líquido positivo de cerca de 2.200 postos, em uma situação positiva muito própria e particular do estado de São Paulo, que puxou o número para cima. Bom, nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações. Acompanhe as novidades do governo federal também nas nossas redes sociais. Música 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 Música